Alô você, ouvinte do Portal 2CJ, estamos aqui do lado do Murilo. Murilo, foi um prazer imenso poder falar com você, ainda mais hoje, num dia que um sonho foi realizado. Um trabalho de 20 anos da Kaizen, há mais de 20 anos, sendo recompensado pela primeira vez a Kaizen pôde representar agudos na sua cidade. Como que foi esse dia pra você? Obrigado sempre pela oportunidade. Dia histórico, histórico mesmo, estávamos já com essa intenção de fazer a etapa paulista aqui em agudos há uns 3, 4 anos, não teve oportunidade. O prefeito quis, meu irmão também foi atrás, também deu certo. E é aquilo, representar agudos em agudos é tudo de bom. E sendo bicampeão paulista geral, melhor ainda. Ficamos com uma vantagem de quase ou menos 15 medalhas de ouro, né? Mais ou menos 14, 15 medalhas de ouro de diferença, medalhas de ouro. Então, não conseguimos um total de 54 medalhas. Aqui em casa, os alunos estão de parabéns, sem dúvida, se esforçaram, se dedicaram a cada treinamento. Era de segunda a sexta o treinamento. Não tinha, sabe, domingo, para descansar, para ficar inteiro, para aguentar mais uma semana. Começamos as nossas atividades dia 6 de janeiro. Enquanto muita gente está preocupada em voltar da praia ou ir para a praia, já está treinando já. Isso aí, agradeço aos pais pela confiança no nosso trabalho. A gente aos patrocinadores que sempre está junto com a gente. Isso aí é mérito tudo dos alunos e o apoio dos pais, claro. Queria comentar também como você recebe essa notícia da Federação Paulista e da Prefeitura Municipal, que é afirmando o acordo que, pelo menos até 2016, as primeiras etapas do Campeonato Paulista de Karatê serão aqui em Aguros. É mais que uma honra receber a etapa classificatória. Vindo do presidente da federação falando e do prefeito falando, nossa, sempre. Aí é aquilo, grandes poderes, grandes responsabilidades. Se você mais recebe, ano que vem o pessoal vai esperar mais a gente ainda. Tanto a parte da organização, tanto os nossos alunos. O meu irmão tem que se desdobrar na parte de aula, para melhorar o nível deles, para poder chegar a... Nós somos campeões com 28 medalhas, ano que vem é 30, 32. Isso aí vai ter sempre que suprir para poder, sempre poder satisfazer a todos. Muril, quero agradecer imensamente. Gente, você se emocionou hoje, se não me engano, há quanto tempo você não ganhava o ouro no Paulista? Foi uma coincidência. Quando nós fomos campeões gerais lá em Jaú, em 2002, foi quando eu fui campeão. Agora de novo, quando nós fomos bicampeões, eu fui campeão, agora de novo. Sempre baixei na trave um prato, um bronze, prata, bronze, prata, bronze. Aí, desencantou. Passaram todas as fases eliminatórias, passei bem, graças a Deus. Agora é focar, tem a fase final, tem um evento antes, preparatório, que é outra vertente, mas sem fugir do foco. Murilão, quero agradecer imensamente. Valeu. É isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado.